Você sabia que o vinho tem uma relação com os dinossauros? Pois é, vamos entender melhor essa história agora. Qual a ligação entre dinossauros e o vinho que nós tomamos? Bom, você pode ter pensado que nenhuma, mas sim, existe uma relação. Um artigo publicado na revista Nature Plants mostra que o asteroide Chicxulub, que atingiu a Terra há mais de 60 milhões de anos, fez mais do que só exterminar os gigantes pré-históricos. Ele também foi responsável pela proliferação das uvas, que hoje são a base da bebida tão popular. A descoberta começou em 2022, quando a equipe do trabalho encontrou sementes de uva fossilizadas nos Andes colombianos. Em um comunicado, os cientistas explicaram que as uvas têm um extenso registro fóssil que começa há cerca de 50 milhões de anos. E eles queriam descobrir uma uva pré-histórica na América do Sul. Mas qual a relação com os dinossauros? Bom, por serem animais grandes, eles alteravam os ecossistemas ao redor, provavelmente derrubando árvores enquanto o vagavam. A ausência dos dinossauros depois do asteroide fez com que as florestas se tornassem mais densas, possibilitando que plantas trepadeiras, como as parreiras, se espalhassem, inclusive nos tempos em que surgiu o bom e velho vinho. Será que estamos diante de uma nova era na medição do tempo? Bom, os relógios atômicos ópticos são uma inovação que promete aumentar a precisão em mil vezes e transformar, inclusive, a exploração espacial. Vamos entender melhor essa história agora. Uma revolução na medição do tempo está em andamento com os relógios atômicos ópticos, que prometem aumentar a precisão a ponto de ajudarem futuras missões espaciais. Os relógios atômicos atuais emitem micro-ondas em átomos para medir o segundo. Algo realmente incrível. Eles não atrasam mais que um segundo em 300 milhões de anos. Agora, os cientistas descobriram que uma rede óptica pode oferecer resultados ainda melhores, medindo dezenas de milhares de átomos. Basicamente, com a nova tecnologia, os átomos são iluminados com ondas de luz visíveis que têm uma frequência muito maior, para contar o segundo de forma muito mais precisa. Comparados aos relógios de micro-ondas atuais, espera-se que os relógios ópticos forneçam uma precisão ultra-extrema para a cronometragem internacional, algo como perda de um segundo somente a cada 30 bilhões de anos. A precisão dos relógios atômicos já está presente no GPS. Com o potencial dos relógios ópticos, os cientistas estão empolgados, com a possibilidade de estudos mais detalhados, por exemplo, da teoria da relatividade, verificando suposições atuais com maior precisão. Vamos entender. Este novo relógio é tão preciso que pode detectar pequenos efeitos previstos pela teoria da relatividade geral de Einstein, até mesmo em uma escala muito pequena. Essa teoria explica a gravidade como uma curvatura do espaço e do tempo. Uma das previsões principais que ela traz é que o tempo passa mais devagar, onde a gravidade é mais forte. O relógio atômico óptico é tão sensível que pode perceber mudanças minúsculas na passagem do tempo causadas pela gravidade. Ou seja, essa habilidade de observar os efeitos da gravidade em escalas tão pequenas ajuda a conectar o mundo microscópico da física quântica com os fenômenos de grande escala descritos pela relatividade geral. Seria como essa tecnologia abrindo portas para avanços na computação quântica e para melhorar a exploração do sistema solar. Para pousar uma espaçonave tripulada em Marte com maior precisão, algo tão almejado pela comunidade astronômica atualmente, precisaremos de medições infalíveis. Os novos relógios atômicos ópticos são um grande passo nessa direção.